Então começamos a reunião em Green Battle, com os clãs, e um pergaminho apareceu no inventário do Troll, chamado Pergaminho da Evocação, e a gente necessário é um pertenço de quem você deseja evocar. Nessa região existe uma caverna escura demais para o Troll seguir adiante, nem o isqueiro funciona ali, e para o lado de cá tem um lago com uns peixes luminosos e um monstro que ataca qualquer um que chega próximo da margem. Beleza, anotado. Não tem mais nada que a gente pode fazer aqui, só que um outro lugar abriu no mapa, então a gente vai voar até lá. E agora a gente vai ver uma figura que vocês conhecem bem, que todo mundo conhece bem aqui, né? Então a gente vai até a caverna da Rainha Alexstrasza. Então lá na caverna a gente vê uns destroços ali, coisas queimadas, e escamas de dragão no chão, e para quem joga RPG, aí sabe o básico, né? Escamas de dragão, rendem ótimos escudos contra dragões. Então bora lá pegar tudo. Temos ali um baú em teado também, usamos a pá que pegamos lá com os anões, e achamos uma roupinha sexy aqui, interessante, né? Beleza, guarda isso, vocês já estão sabendo, né, que vai acontecer, beleza, beleza. Mas então agora vamos descobrir quem que tá roncando tanto aqui. E é a nossa querida e estressada Alexstrasza, né, que não quer saber de conversa, não quer deixar a gente se aproximar. Então agora é hora da estratégia. Temos escama de dragão, sabemos que elas são imunes ao fogo do dragão, temos um escudo, temos uma roupinha sexy, e só precisamos de alguém que aceite fazer um favor, construir um escudo em troca desse vestidinho aqui, né? Quem será? Quem será? Aí beleza, chega de palhaçada. Todo mundo já pensou aqui, sabe o que quer, bora pra lá ver a nossa anão fogosa. Eu não vou falar nada, vou deixar os diálogos falarem por si. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Finalmente o Troll entrega o escudo, as escamas, e ela pede pra gente deixar a sala por um minuto, né, porque ela quer fazer uma surpresinha pro Troll. E todo mundo aqui já sabe onde isso vai levar, né? Então beleza, vamos sair da sala. E se preparem pro puro soco dos anos 90, eu não tenho culpa disso. Pois é, foi isso aí que aconteceu. Eu só mostrei. Eu só fui o anos 90, viu, falar pra você. Enfim, não importa a idade que a pessoa vai jogar, né? E aí, beleza, segue, segue a vida. Então o Troll sai correndo da sala, e quando você volta, ela tá lá trabalhando com a roupa normal já. Pô, Troll, sério, você ficou cheio de gracinha pra cima dela. Você fez piadinha, ficou ali mostrando uns itens de maneira estranha, né, insinuando, e agora você dá uma dessas, cara. Pô, isso aí é o chefe guerreiro de vocês da horda aí, viu? Espero que você esteja orgulhoso do que ele fez, coitado da danã passada e agora. Ah, beleza, vai. Depois disso tudo, a gente volta lá pra Lekstraza, e agora o Troll consegue chegar perto dela graças ao escudo. E ela finalmente aceita falar com o Troll, porque achou aquilo interessante, né, de ele ter sobrevivido à chama dela. E o Troll tem uma missão de conseguir que os dragões ajudem os orcs na evasão final lá ao Forte de Scar, pra matar os carros e os dois traidores também, tá? Então por isso que a gente tá aqui conversando com a Lekstraza. E aí você está indo para a Lekstraza? Você quer me lutar, little orcling? Ah, ah, não. Não, ah, eu estava só brincando. É o que eu pensava. Você é a Drogon Queen? Lekstraza? Eu sou ela. Quem você seria? Eu sou Throl, Chieftain da Frosstwolf Clan. Eu come para pedir sua ajuda. Suíça, você sabe das atrocidades que sua razão teve com a minha vida contra mim e meus filhos. Então, por que eu devo ajudá-lo a você? Eu estou tentando liberar meus irmãos da escravação. Você deve ver a honra nisso. Sim, eu estou. Mas não foi tão longa atrás que eu fui escravação de seu tipo. Eu sou inmovido por seu cliente. Só que a Lekstraza não está muito disposta a ajudar, não. Até que o Throl oferece uma troca para ela. A Lekstraza não está disposta a ajudar. O que você pensava fazer para mim? Eu vou vanquishar seu inimigo mais amado. Um patético oracoling vai acontecer um pouco contra nenhum dos meus inimigos. Mas para fazer essa sorte, você deve ser desesperado. Muito bem. Se você procurar e destruir o criador conhecido como Deathwing, eu vou considerar sua solicita. Quem é esse Deathwing? Ele é o grande dos meus filhos. A maliceia e cunhante black dragon que tenta de descerar minha regula em cada turno. Sua desculpa para mim deixou-me de seu coração impenetrable como os adamantins plazos que ele usava. Ele é um extremamente... perigoso fome. E você acha que eu posso slay ele? Não, eu não. Mas pensando em você confrontando-o no pinnacle de Blackrock Spire é bastante amusão. Vá agora. Você me cansou. Então ela diz que ajudará o Trau se ele matar o Asa da Morte. Então aqui a gente fica sabendo que o Asa da Morte é algo diferente do que a gente tem hoje em dia. Aqui na verdade ele é um filho dela que se rebelou contra a mãe porque ele quer ser o líder de todos os dragões então agora ele tenta tomar o lugar dela a todo momento. E por isso ela extraza aquele morto. Então a gente tem a nossa grande missão que é matar o Asa da Morte. E agora iremos voar até o Pico da Rocha Negra e chegar lá a gente vê que a entrada está totalmente bloqueada. Claro, não ia ser tão fácil assim, né? Nada que a gente tenha inventado resolve então vamos voltar. Aí eu passei um tempão para o Clownic fazer em vários lugares que estava tudo trancado daí eu revisitei a Alex Trás e percebi que eu não tinha visto essa lamparina no chão aqui bem pertinho da tela. Nossa, ignorei esse negócio aqui. Então beleza, voltei, peguei e agora a gente pode seguir. A gente vai até o lago com os monstros a gente usa a lamparina lá nos peixes brilhantes agora a gente tem uma lanterna para entrar na caverna a gente vai para a caverna agora a gente consegue ver tudo. E lá o Troll encontra uma cripta Cara, esse cheiro deve ser você, Troll você que tacou o rato morto no bolso desde o começo tá a par de reclamar. Enfim, lá na cripta a gente tem um pergaminho e um cavaleiro da morte. Se tentarmos pegar o pergaminho o cavaleiro da morte acorda e expulsa o Troll da sala. Death to all who would steal from the damned You dare disturb my slumber The mysteries of the damned will only curse you for eternity Leave this place and never return Oh, not again Get out E aí a gente volta lá e vê que o braço dele caiu, né? Tá lá no chão. Então a gente vai pegar o braço do cavaleiro da morte. Você lembra do pergaminho que a gente tem? O da evocação? Precisa de uma parte de alguém? Então, agora é só juntar um pertence, que é o braço, com o pergaminho e pronto. E agora é só usar o pergaminho em algum lugar que a gente pode se livrar do cavaleiro da morte. E esse lugar é... Exatamente. A margem do lago onde tem um monstro que puxa qualquer um que chega lá perto. E feito. Adeus, cavaleiro da morte. Voltando pra cripto, pergaminho é nosso. Decomposição. Um feitiço que basicamente serve pra acabar com qualquer coisa viva. Mas aí não diz qual reagente que tá faltando. Só que a gente já sabe, né? Enfim, chegou a hora do nosso carnice a brilhar aqui. Vamos até o pico da rocha negra. Usamos feitiço e pronto. Nada mais bloqueia o caminho. Nesse momento eu venho percebendo que o nosso querido Troll ele tá mais pra magias obscuras, magias, sei lá, necromânticas do que... do que xamã. Tô de olho nisso aí, Troll. Você para com essas coisas aí, rapaz. Se é elemento, se é água, se é sol, se é essas coisas. Tô de olho. Chegando lá do outro lado, vemos dois orcos, dois Trolls, né? Conversando sobre o trabalho deles de levarem várias vacas por dia após a da morte comer. E, de novo, parabéns aos responsáveis pelas vozes maravilhosas aqui. Aí, nesse momento, a gente já sabe qual vai ser a nossa maneira de entrar no covil do Asa da Morte. Então, machadada na barriga da vaca, o Trolls se esconde dentro do corpo, os Trolls chegam e o levam. Mas agora, atenção. Todo mundo aqui conhece o Asa da Morte, certo? O aspecto da revoada negra, que enlouqueceu devido aos sussuos caóticos dele. Se voltou contra os dragões, tentou aniquilar todos os dragões, tentou trazer destruição pro mundo, uma criatura maligna, destrutiva, quase o ápice da espécie. Não, isso tudo aí acaba aqui. Isso aí não é mais canônico. Agora eu vou lhes apresentar o verdadeiro Asa da Morte, o definitivo. A verdadeira essência desse personagem. Esse é o real Asa da Morte. É isso aí, senhoras e senhores. Esqueçam tudo. O Asa da Morte, a partir de hoje, é o dragão revoltado com a mãe que passa o dia todo trancado no quarto, comendo e fumando. Esse é o novo verdadeiro Asa da Morte. Você sai fora, ninguém mais quer saber de você, rapaz. Agora você é o cara. Você é o novo cano oficial. Você é canônico, meu filho. O Asa da Morte engole a vaca inteira e lá tá o Troll dentro da barriga do dragão. Então procurando ali no suco gástrico, a gente acha um jetpack. Claro, por que não, né? Aí a gente sobe ali e percebe aquele tubo ali, que é onde o Asa da Morte cospe fogo, né? Então a gente joga a armadilha lá, a armadilha que a gente roubou lá do orc, que a gente ferrou a vida dele pra sempre. E aí, depois disso, o Asa da Morte cospe o Troll, coloca o Troll pra fora. I haven't eaten an orc in months. Who are you? I am called... Silence! I've wasted enough of my precious time on you. Now prepare yourself for oblivion. E aí, quando ele vai cuspir fogo, ele explode e morre. Fim do Asa da Morte, o novo canon do jogo. A cena acorda pra Alex, traz a surpresa com o feito do Troll. Há mais para você do que parece, jovem Troll. Ninguém nunca tem desafiado o Deathwing a um único combate. E um... Como você conseguiu sua morte? Bem, eu pegava-o pelo neve e colocava-o no chão. E aí, eu pegava-o os olhos e pegava-o por seus olhos. Realmente? Você é verdadeiro um orc inúmero. E, mesmo que isso me dolorosa, eu sou indebido a você. Eu vou abençoar o meu fim do barulho e chamar dragões para te ajudar em sua luta. Então, o Troll completa sua missão e agora os clãs estão prontos para a batalha final contra o Scar e os dois orcs traidores. Já é noite no Forte dos Esterros e o Troll precisa achar uma maneira de invadir o local que está fortemente guardado por um homem. Sério, só tem isso aqui. Dá pra rodear o castelo, entrar por trás, não tem mais ninguém protegendo os mortos. Dá pra fazer o que você quiser ali pra entrar. Mas por que fazer isso tudo quando você pode ser um orc com um jetpack nas costas que desce a machadada no guarda enquanto você voa? Por que que eu vou fazer outra coisa, né? Lá dentro, o Troll tá encurralado. E claro que a gente vai fazer a solução mais simples, né? Você pega um barril com explosivos, amarra no jetpack, acende pra esquerda medieval e faz voar em direção à janelinha com o guarda. Muito simples, cara. Qual orc nunca pensou nisso durante uma invasão? E essa explosão acaba sendo um sinal pra começar o ataque total da Horda Órquica. Esse é o signo. Vídeo para a Horda! Horda! Ah, bem que falam que a Alexstrasse é a mais bela dos dragões, né? Olha isso, olha esse olhar, olha essas patinhas lindas, gente. Perfeição. Que obra de arte. Vai lá, rainha. Arrasa. A Revoada Azul também se junta à batalha, voando em câmera lenta como se estivessem nadando nos céus. Que coisa poética, linda. E lá dentro, o Troll pega a besta e consegue ganhar acesso à parte superior do castelo onde ele vê que o Skar tá se reunindo com os orcs, Rand e Mame. Bem... Rand e Mame. De alguma forma, eu lembro eles. Claro que você lembra, rapaz. Você era um adulto, já se tinha 34 anos naquele dia. Eu me lembro de tudo. Então, ali a gente descobre que o Skar tava fazendo pagamentos mensais pros dois irmãos pra eles atrapalharem a horda e trazerem orcs pra serem usados como escravos também. Então, dizem que estão avançando em seus planos porque eles conseguiram viciar o grito infernal na bebida maldita que levou os orcs à perdição. Sangue do demônio? Não, claro que não. A cerveja é preta, claro. Tá na cara. Então, os irmãos querem fazer logo um pacto de sangue com o Skar. Só que nesse momento os guardas entram ali pra avisar do ataque. O Skar tem que sair. Só que os orcs não deixam. Eles falam, não, você só vai sair daqui quando a gente fizer o pacto. E aí com os três maiores inimigos do Troll ali na sala, chegou a hora de acabar com isso. E aí é simples, né? Não tem segredo. Flechada na cerveja, flechada na vela e pronto. Fogo em volta dos orcs. E agora chegou a hora do Troll evocar os elementos e trazer justiça pra morte de seus pais. E finalmente se tornar um xamã justo que abraça as forças do mundo e dos elementos. Vamos lá, Troll. Não me decepciona. Você provavelmente não me reconhece. Eu estava encaixado em uma espalha de espalha no dia em que você matou meu pai, Durotan. Durotan? Sim, você se lembra. Os dois de vocês atacando um orcão louco que estava tentando defender sua família. Impossível. Nós não deixamos ninguém vivo aquele dia. Fale. Você deixou eu vivo. Eu não vou fazer o mesmo erro com você. Você pegou o sangue dos dois, por quê? Ah, você está usando com o pergaminho da decomposição. Não é melhor chamar os elementos? Não, isso é um xamã, lembra? Você matou meu pai e minha família. Agora você voltou para vender sua raça e sua orgulha. A desculpa de morte seria muito bom para um traitoral como você. Eu te condeno a viver em hell por toda a eternidade. Damnare, Talgardala, Tulinfernus, Evanor. Os elementos guiam Troll na busca pela graça. Jesus verde na terra de Azeroth a caminhar. Sua luz como uma estrela brilhar. Troll coração em oração, da fé a se render. Jesus verde na esperança. Um xamã a proteger. Então, Troll como um bom e velho xamã, abre literalmente o portão para o inferno. Onde os dois orcs vão sendo derretidos até serem sugados pelas trevas. É isso aí, necromante. É isso aí. Bom, após essa demonstração, chegou a hora do grande conflito final. Scar e Troll, frente a frente no alto da torre. Ó, já vou avisando. Tá, isso aqui é anos 90. E você sabe qual é a lei dos vilões dos anos 90, né? Todos devem morrer caindo de um lugar alto. Só pra dar spoiler pra vocês aí. Eu vou dar um spoiler pra vocês aí. Eu vou garantir que você nunca terrorize outra de mim de novo! Não. Não me matem, Troll. Não me matem! Eu vou destruir os setilamentos. Eu vou liberar os orcs em minha charge. Qualquer coisa! Olhe para você. O seu cidadão precioso está se abrindo em seus olhos e tudo que você pode fazer é pedir. Entende-me, Blackmoor? Você está terminado. Só que o Troll, ele não consegue matar. Ele não consegue acabar com aquilo. Ele deixa o Scar livre. Você não merece o honor de uma morte de um guerreiro. Você não é nada para mim. Não você se torna. Não se torna. Não se torna. Não se torna. Aí o Scar tenta golpear ele pelas costas. E aí que chega o grito infernal pra salvar o dia com uma senhora machadada no Scar. E mesmo que a machadada tenha sido bem ali no meio da torre, ele precisa cumprir o trabalho de vilão dos anos 90, né? Preciso. Morei. Caindo. De cima, Geogual. Não pode acabar assim. Você é apenas... animais. Animais! E então o Troll levanta o lobotipo do seu clã orgulhoso, se colocando como o grande líder e como o xamã especializado em necromancia que ele é. É, e assim acaba essa jornada. Que jornada, viu? Eu já quero deixar claro aqui que muita coisa mudou pra mim. O canon da história é outra agora, tá? Não tô nem aí se foi cancelado. Não quero nem saber. Mas de agora em diante, o Troll é um maluco que sai botando bosta na cabeça, pegando carniça no chão, atrapalhando a vida dos outros, virando anão, fazendo dancinha, cheio de saliência pra cima da Zanã, praticando esportes radicais, narcisista, mentiroso, especialista em magia obscura, necromancia, essas coisas e tudo. Então, nada dessa versão Green Dizels mais existe pra mim. Não adianta empurrar essas coisas. Agora o Troll é esse cara aqui. Esse é o Troll. Beleza? Mas enfim, o que vocês acharam dessa pérola que foi, ou melhor, que seria, né? O Lord of the Clans. Acham que o cancelamento foi justo? Gostariam de ter jogado? Deixem aí nos comentários e vão falar sobre o assunto. Porque tem coisa pra discutir aí, viu?